Beleza pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, sou o Júlio Encarnado Aprendiz Estamos ali em socorrer o Pedro O Pedro vai fazer a remoção de um carro ali que o pessoal roubou e arrancou as rodas Aí tem que levar as rodinhas extras ali pra socorrer o garoto Ver se a gente consegue gravar alguma coisa lá, mostrar lá pra vocês Essa remoção aí, beleza? Saia da rotatória para a rua Luiz Lerco Continue na rua Luiz Lerco por 800 metros Rua 1, rua José Roque Salton e depois seu destino estará à esquerda Isso não é a espécie Não achei Seu destino está à esquerda É isso aí pessoal, nós chegou aqui no carro Aqui ó, tá o Pedrão aqui Então já vai aí Pedrão Que hora que é agora Pedro? Meia-noite? Agora já é meia-noite É o seu plantão né? Meia-noite É, agora vamos tentar colocar a rodinha aqui Esse lado, esse lado aqui tá meio complicado Porque ele tá no meio fio Aí, nós vamos ter que botar o macaco lá, arrastar ele pra lá Pra poder tentar colocar a rodinha aí Ainda vamos fazer a utilização da roda de moto Vamos ver o que que O que que nós vamos conseguir aqui Então aí pessoal, não tá aqui com as rodinhas aqui ó Vamos ver se nós vai dar certo e nós vamos colocar as ali Então nós temos que colocar o macaco lá no meio Puxar ele pra cá primeiro Pra não encaixar ela Aí nós temos que tirar ele daqui Porque como tem um monte de carro estacionado Não tem onde colocar o caminhão Pra puxar aí, nós vamos ter que botar as rodas pra manobrar ele aí Vamos colocar o macaco lá agora Ô Pedro Ó, aqui ó Deixa eu te dar uma ideia Coloca o cabo No macaco Traz ele aqui Coloca o cabo aí Solta a porquinha Solta ela, trava ela agora Aí você põe o cabo Pra emendar pra ele lá no eixo Aí suspende ele Você suspende ele Põe ele, tenta pôr ele daqui pra lá Aqui ó Presta atenção Puxa o macaco pra cá Ele vai ter que entrar de lado Porque nós vamos ter que empurrar ele pra cá Entendeu? Sim Hã? Sim Isso Isso Ergue Tá engatado, né? Tá Pera aí, pera um pouquinho Sabe o que vamos fazer? Hum Vamos colocar um calço lá na frente? Vamos Vai lá, pega o calço lá no caminhão Suspendeu? Hã Quer tirar o toco lá? Não Tira os blocos Segura aqui Vou tentar empurrar ele, tá? Ver se vai dar certo Agora vamos tentar colocá-lo aí, Pedro Ver se vai dar altura É ao contrário Ao contrário Ao contrário Ao contrário Tira a roda É isso Sim É isso Aí ver se encaixa os furos Ver qual furo que encaixa melhor Não fica com o pé embaixo não Tira a perna de baixo Aí 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 vai dar Um monte aqui Aí voltou Volta Volta um Aí Vamos botar esse bagulho aqui Pra se cair Que vai cair em cima Vamos ver qual que vai dar certo Aqui Aqui Ok, vamos lá. Cadê a pork? Tem mais, né? Tem. Tá, vamos deixar ali. Agora, vem pra cá. Vamos colocar outro. O que você achou? Achei, acho que todos. Todas. Deixa eu colocar mais um aqui. Aí, na perto do cachorro. Tem que ter uma... Muita chave, essa é a cara de folhas. Como é que tá ficando aí, formagem? Tá. Tá, isso aí, pessoal. Pessoal, isso aí é uma remoção de carro roubado. Roubaram as rodas, né? Só furtou a roda do veículo. Aqui é o acionamento do reboque. E o acionamento da roda extra. Essa aqui é uma roda multifuro. Ela dá certo em vários carros. Esse aqui é uma HB20. Então, é a primeira vez que a gente tá usando. Então, a gente não sabe qual dos carros que dá certo. Eu sei que dá certo em vários. E aqui é o primeiro teste nosso. Aqui no caso aqui, se a gente não consegue com ela, nós já viemos preparado com o carro de socorro, né? Pra gente... levar no patins daí. De roda móvel. Também. Ao caso aqui, é uma experiência diferente. Não pode correr do serviço. Não se não vai pegando experiência, não. Pegou, vai dar o jeito de fazer. Esse aqui eu vou colocar nesse que esse parafuso tá meio espanado. Ô Pedro, aqui já dá pra... Aqui não é só pode... É... Essa maletinha funcionar aí. É, aqui já dá pra ir de boa. E aí, aqui já dá pra ir de boa. Tá com o freio de mão puxado. Vou apertar outra lá, Pedro. Tá com o freio de mão puxado. Achei outro. Tamo achando as porcas. Ué. Vamos lá. Agora vamos tirar essa calça daqui. Bom, ele funciona, né? Funciona. Vamos tirar o macaco. Bom, tá com o freio de mão puxado, né? Tá. Vou guardar aqui a maleta. Acha se a outra nem, colocava a outra ali também. Vai que não é movimentar o carro ali, ó. E sai. Ué. Você quer tirar turbina? As caixas de ferramenta. Cansou, o gordinho cansou. Vou baixar aqui. Baixa aí, Pedro. Na maciota. Do outro lado. Se não deu desse, vai do outro. Então suspende o cabo. Aí. É, só o seguinte. Põe o caminhão ali, ó. Aí já sai com ele aqui e já sobe em cima. Você guarda lá, macaco? Come forte. Ó. Ó o músculo. Hã? Não, tá meio torto. Ê, rapazinho. Se diverte na noite, né? Ah, é, né? Ai, ai. Gordinho cansou, rapaz. Põe essa roda lá também no canto lá, por favor. A maleta aí dentro também. Aí já fica guardado. Põe essa roda lá também no canto lá. Lá vem o Pedrão. Isso aí agora. O Pedro vai encostar o caminhão do lado ali pra movimentar menos possível o veículo. Olha aí. Aí, ó. A rodinha, roda multifuro. Pá, mas é pra fazer isso. Mais pra... Ó, de lá ficou com os quatro parafusos. Esse aqui com três. É isso aí. É isso aí. E aí, Pedro, funcionou as rodas? 100% 100% Vamos ver o dia que a gente vai encontrar um carro que não dá certo. A gente vai ter que ir furando ela. Amarração do Pedrão, ó. Pra quem tá iniciando aí a amarrar, ó. Rodado dianteiro. Como é que fica? Aí, ó. Esticadinha. É uma raçãozinha. Coisa mais chique do mundo, ó. Tá vendo? O outro lado ele faz igual. Controlinho. É chato mesmo, hein? É chato mesmo, hein? É chato mesmo, hein? Então, é isso aí, pessoal. Você faz a remoção aí, cara. Rodinha multifuro. É meio escuro aqui, mas... Dá uma olhada. Uma moto. Pneu de moto no carro. Esse pneu tá careca, hein? Já rodou bastante. Não rodou nada. O meu nome é que ele está usando. Ao outro lado. Aqui deu os quatro parafusos. Certinho. Então, ficou. Ficou que é legal. Aí, amarração do Pedro. De levas. Agora vamos carregar lá pro pátio. É isso aí, pessoal. Nós chegou aqui na base. O Pedrão já vai... Usando o descarregamento aí. Do veículo. O gravalho descarregando aqui. Descendo aí, ó. Veículo da parte da plataforma. Vamos ver. Descarregando aqui. Vamos lá. 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 É isso aí. Vigo estacionado na base. Amanhã é só aguardar acionamento para levar para a oficina. Então é isso aí pessoal. Isso aí foi mais um vídeo no canal. Uma remoção aí com a utilização da roda extra ali, que é a roda multifuro. Nós compramos ela, colocamos alguns pneuzinhos de moto meio velho nela e não tinha utilizado ainda. Foi a primeira vez. Esse aí é um HB20. Deu certo? Dá para ver no vídeo aí. Ela ali funcionou muito bem. Deu, bateu os furos. Nós sabemos que nesse dá certo. Próxima vez que tiver uma remoção no HB20, você já não vai na dúvida, né? Mas ela é para vários carros. Beleza? Então, se você for mais um vídeozinho, deixe o joinha, inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Compartilhe o vídeo para estar fortalecendo o nosso canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço.